Eu, Valdeira, eu, Valdeira Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Que meu lance me é Eu canto meu favor Meu único amor Título da Palmeira, gol da vida 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 Palmeira Oh, oh, quantas taças que você já tem com o Palmeira, assim, mano? Oito taças do Papai tem Olha o cheirinho dela FIT CAMPEÃO FIT CAMPEÃO FIT CAMPEÃO FIT CAMPEÃO FIT CAMPEÃO Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu nunca escondi ninguém! Eu sou fã desse cara! Desde quando ele jogava no Bahia! Esse moleque é o melhor do Brasil! Esse aqui é um monstro! Moleque diferenciado! Campeão! Duas seguidas, velho! É difícil, hein? É difícil, é difícil! Vamos lá! Vamos lá! Campeão! 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 Almabel! 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 Oh, bom! Vamos lá! Vamos lá! Campeão! 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 Campeão!